Alô galera do Cavaco, eu sou João Calado e nesse vídeo eu vou ensinar como tocar o samba Saudade Louca de Assir Marques, Arlindo Cruz e Franco, imortalizada na voz de Zeca Pagodinho e gravada por tantos outros artistas. Alô galera do Cavaco, eu sou João Calado e nesse vídeo eu vou ensinar como tocar o samba Saudade Louca de Assis, Arlindo Cruz e Franco, imortalizada na voz de Zeca Pagodinho e gravada por tantos outros artistas. Amém. 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 Espero que vocês tenham curtido, por favor deixe seus comentários, se curtiu deixe seu like, se inscreva no canal e eu continuo fazendo esses vídeos de música de Cavaquinho para vocês. Valeu galera, vamos estudar e tocar o Cavaco. Amém. Amém.